Bom dia, Marcos da Easy Trip! O meu veículo, né? Olá ao Brasil, galera! Olá, Brasil! Olá, Brasil! Bula, bula! Fala, galera! Bom dia, tudo bem? Então, hoje eu tô saindo aqui de Tauranga, vou levar a galera até a Alcooler. Eu, como trabalho como motorista, eu tenho sempre essas possibilidades, né? De trabalhar aí, fazendo um trabalho particular também, né? Eu tenho a carteira de motorista chamada Pindósima, né? E hoje, o Marcos da Easy Trip, que é uma empresa que eu já fiz até um vídeo com ele, que é aquele vídeo lá da Peck House, ele tem uma empresa de transporte aqui, né? E ele me ligou ontem à noite, perguntando se eu queria ganhar um dinheiro bom, né? Que só ia ser uns 320 dólares. Bom pra caramba, que eu tô precisando, tá bem fraco o movimento aqui de Uber, né? Então, ele me chamou pra fazer essa viagem e levar uma galera do centro de Tauranga até o aeroporto de Alcooler. Então, me acompanha na viagem aí, que vocês vão gostar. E antes de começar a viagem, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e fazer um comentário e também compartilhar. Ajuda bastante o canal a crescer. E vai logo, galera. Terminar meu café aqui agora. Ó, fica um café bem cremoso e bem gostoso. Hum, show de bola. Então, galera, são seis e seis da manhã, tô saindo aqui agora. E vamos que vamos, né? Então, vamos apagar as luzes. Fechar a porta aqui, né? E vamos que vamos. Levando o cafezinho comigo aqui na mão. É bravo. Ó a lua, a lua tá linda hoje. Vou pegar a lua pra vocês aqui. A lua tá super bonita hoje. Então, vou pegar meu carro e vou dirigir até o Centauranga. Valeu, galera. Tô até daqui a pouquinho, na hora que chegar lá na... Pegar o micro-ônibus e a gente troca mais uma ideinha. Valeu, sai pra dirigir aqui agora. Até mais. Então, aqui estamos no Centauranga agora. Que é o McDonald's do Centauranga. Tá amanhecendo, ó. Esse é um dia lindo hoje. Estamos chegando já no local marcado. Bom dia, Marcos da Easy Trip. Chegamos aqui, ó. Minha vãzinha aqui, ó. Essa vãzinha aqui eu vou levar, galera. Então, galera, cheguei aqui agora no local marcado com o Marcos. E vamos que vamos. Fala aí, Marcos. Bom dia. Temos um motorista. Temos um motorista. Temos um motorista. Temos um motorista. Temos um motorista, blogueiro. Obrigado pela pontualidade. Sempre, sempre. O meu veículo, né? Então, vamos ligar o carro aqui agora. Esse carro é igual ao meu, mas não pode ser diferente. Chaves ali. Apertou o botão. Apertou o freio. O carro já ligou. Parabrisas, só pra testar. Farol. Certo. E vamos que vamos, galera. Saio hoje aí pra fazer esse transporte. Essa galera aí. Vocês vão conhecer. Então, galera, estamos chegando em Tepuk, cidadezinha aqui que tem como fruta do kiwi a sua maior economia. Então, tudo aqui gira em torno da agropecuária no geral, né? Então, também tem muito gado leiteiro aqui também. Aquele vídeo que eu fiz anteriormente na casa do Rob, na fazenda do Rob, sobre leite, gado leiteiro. É aqui, um pouquinho depois do Tepuk. Depois, se vocês puderem entrar aí e ver no mapa onde é. É um local que vai começar agora a season. Tanto do morango, quanto do blueberry, né? Que são as amoras. E também vai começar a parte de... Se chama trimming, né? Que vai... Não trimming, não. Que você pega as frutas de kiwi pequenininha. Esqueci o nome agora. Você pega as frutas de kiwi pequenininha. E... Tira elas nas pequenas, né? Que não vão dar certo, né? Pra deixar as frutas que estão saudáveis. Então, essa cidade vai ficar muito busy. Bom dia, pessoal! Eu tenho um vlog. Eu sou brasileiro. Eu sou Leo. Oh, sim. Um YouTube channel chamado Leo Fram Rio. Leo Fram Rio. Sim, Leo Fram Rio. Chegamos aqui. Como você está, meu amigo? Bom dia. Como você está hoje? Vamos voltar para casa agora? Sim. Muito feliz. Vocês vão ser famílias no Brasil? Eu sou Leo. Bula. 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 Bula Nata. Bom dia. Bom dia. Galera, é muita coisa que eles estão levando. É muita coisa mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. O Marco está falando comigo aqui que eles gostam muito de bicho pelúcia também. Bom, boa coisa, cara. Então, qual é o seu nome, amigo? Qual é o seu nome? Cookie. Cookie, Leo. John? Leo. Leonardo. Leonardo. Leo, do Rio. Leonardo DiCaprio. Vamos lá, vamos lá. Bula. Obrigado. De nada? Oh, você conhece português. Obrigado. Ele conhece português, né? Olá ao Brasil, pessoal. Olá, Brasil. Olá, Brasil. Olá, Bula. Bula, Bula. Bula, Bula. Bula. Esse pessoal aqui é de Fiji. Fiji, né? Fiji. Fiji, né? Fiji. Então, vocês vêm aqui para trabalhar todos os anos? Sim. 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 Fiji é um país localizado no Pacífico Sul. É composto por um arquipelo de 300 ilhas. A maioria das ilhas de Fiji foram formadas por meio de atividades vulcânicas iniciadas há cerca de 150 milhões de anos. O arquipelo conta com uma área de 18.274 quilômetros quadrados e uma população aproximada de 924.610 habitantes. O turismo desempenha um papel crucial na economia, com belas praias, de areia branca, atividades de mergulho, esporte aquático, resorts de luxo e uma vida marinha impressionante, com recifes, corais coloridos e uma paisagem natural de belezas incríveis que atraem turistas do mundo inteiro. Por ser um país muito pequeno, muitos Fiji encontram a Nova Zelândia e na Austrália uma oportunidade de conseguir um trabalho e muitos acabam trabalhando em fazendas de gado ou atando na agricultura de kiwi, maçã ou uvas. Mas é isso aí pessoal, continua assistindo o vídeo e vamos nessa, porque não podemos perder o voo. Fala galera, então chegamos aqui agora no BP aqui entre Auckland e Tauranga né. Então aqui ó, está o BP aqui. Vou lá pedir um rango. Cheio de fome. Isso aí, continuar a viagem aí até Auckland, para chegar no meu banheiro também. Aqui que está bravo, levando tips. Bula, 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 bula! Galera, está todo mundo embarcando aqui agora no carro de novo e vamos que vamos para Auckland agora. Queza!! Que. Que pasa? Que ta. Que ta. Que ta. Capacita! 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 Capacita, Capacita! Novo hotel! Novo hotel, novo hotel! É para a câmera raro! Então galera, chegamos aqui no aeroporto agora. Galera descarregando. Mala pra caramba! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado, obrigado! Bom dia! Tchau! Obrigado, tchau! Qual é o seu nome? Mary! Qual é o seu nome? Ulai! Leo! Leo do Rio! Tchau! Valeu galera! Até mais! Espero que tenham gostado da viagem que eu fiz. Foi bom pra caramba pra mim. Ganhei uma grana legal. Vai ser 320 dólares cash. Então, uma boa grana. E vamos que vamos! Valeu! Até mais! Vem tão loin. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau.